A Lagoa já acredita em Guilherme Palmeira Por tudo que ele fez quando foi governador O povo alagoano reconhece que ele merece ser o nosso senador A Lagoa já acredita em Guilherme Palmeira Por tudo que ele fez quando foi governador O povo alagoano reconhece que ele merece ser o nosso senador É Guilherme Palmeira e a voz do povo entruou Guilherme Palmeira, tu asfalto a poeira, tu serás o senador A Lagoa já acredita em Guilherme Palmeira Por tudo que ele fez quando foi governador O povo alagoano reconhece que ele merece ser o nosso senador A Lagoa já acredita em Guilherme Palmeira Por tudo que ele fez quando foi governador O povo alagoano reconhece que ele merece ser o nosso senador É Guilherme Palmeira e a voz do povo entruou Guilherme Palmeira, tu asfalto a poeira, tu serás o senador Guilherme Palmeira, tu asfalto a poeira, tu serás o senador